Fala galera, Giovanni aqui pra mais um vídeo... opa, as pentes ali Para mais um vídeo lindo nesse canal que eu gosto tanto que chegou aos 3 mil inscritos Meu Deus do céu, estamos a 3 mil inscritos, meu Deus do céu Gente, eu tô muito feliz que a gente pegou a 3 mil inscritos Porque eu comecei o canal, né, com os 400 que tinha sobrado do outro canal E cresceu rápido, porque eu demorei acho que 2 anos pra pegar 400 inscritos naquele canal ruim que eu tinha Horrível, horrível, horrível Aí o que aconteceu, o que aconteceu? Esse aqui cresceu rápido e eu tô muito feliz por isso E essa vez eu trouxe aqui o mod fofo da Cheirosa, da Gertrudes Pra quem entende a referência lá do G-World, aqui uma série do canal que tem 4 episódios Que eu não tô fazendo o quinto por preguiça E porque também eu tô tendo muito pouco tempo por causa de alguns problemas E também porque eu tô focando muito no Photoshop, tô focando muito, muito, muito em vídeo digital Aí tá me consumindo tempo, sabe? Por isso que eu não tô fazendo mais episódios daquela série fofa que eu tava fazendo Mas tá, vamos lá, o vídeo de hoje é sobre o Rust, galera Sim, o que é o Rust? Ai meu Deus, o Rust, meu vizinho aqui de casa? Não, não é o Rust, não é o Rosângelo E eu tô aqui no mod, mas antes de eu falar o mod pra vocês, eu quero passar um recadinho Eu fiz um Discord, né, pro canal Onde vocês podem ir lá conhecer mais sobre o mundo dos mods e conversar comigo Ah, e tem um problema no modpack? Pode me xingar Ah, e o modpack não é leve? Me xinga também Mas me xinga entrando no Discord, vamos dar um engajamento, vamos? Porque é trabalhoso Aí o que vocês podem fazer? Entrando no Discord, vamos conversar Eu fico em cal todo dia xingando o Lucas, que é meu amigo, que fica comigo lá também E a gente fica lá conversando, falando sobre mods, jogando LOL, né? Porque é desocupado, todo dia joga LOL Eu falei que eu tava ocupado, mas às vezes eu tô desocupado Mas vamos lá, galera, entrando no Discord, é bem legal Você pode conhecer muito mais sobre o mundo dos mods e fazer novos amigos pra jogar Mas, entre isso, agora vamos falar sobre o Rust Ai, Giovanni, o Rust Rust é o mod das galinhas O mod onde você pode fazer a galinha fazer minério, tá vendo? Essa aqui é uma galinha de couro e ela tá fazendo um couro, não é um minério Giovanni, você me traiu Mas tá, vamos lá Como é que é? Como funciona esse mod? A gente vê que tem coraçãozinho ali Esse mod, ele é o princípio básico de você fazer uma farm de galinha mais rápida Só que o mod, ele foi atualizado pra que você possa fazer galinhas de qualquer tipo de coisa que tenha no Minecraft E nos seus adjacentes O que que é os adjacentes? Outros mods, por exemplo, a gente pode fazer uma galinha de osmium do mecanismo Ou uma galinha de osmium do mecanismo Ou uma galinha de dragon steel, ferro steel lá do Extra Utility, do Tinkers Esse é o tipo de mod, a gente vai fazer com galinhas Ela vai virar um bloco Pra elas poderem fazer uns minérios pra gente mais rápido Mas tá, Giovanni, como que a gente começa isso? Como que a gente começa isso, Giovanni? Vamos lá, pra gente começar a gente vai ter isso aqui, ó O chamado Kitchen Chicken Catcher Que é o pegador de galinha O pegador de galinha, galera, ele vai funcionar como, gente? Como ele vai funcionar? O pegador de galinha, você vai andar pelo seu belíssimo mundo cheiroso E você vai achar umas galinhas básicas As fofas As fofas, o que acontece com as fofas? Cada uma das fofas você não consegue gerar Você não consegue fazer o acasalamento das galinhas Você precisa achar elas no seu mundo E com elas, você vai dar indícios pra você poder pegar mais galinhas E fazer mais acasalamentos O que acontece é que com a quantidade de acasalamentos Você faz galinhas de qualquer coisa Por exemplo, eu vou abrir aqui o meu Ney E mostrar pra vocês que com vários acasalamentos Você consegue fazer galinhas de qualquer coisa Eu tô aqui com uma galinha fofa Que, por exemplo, a galinha de Log Found in the Overworld Overworld é o mundo que a gente está agora Então, a galinha de Log Que não é a galinha de logística É a galinha de madeira Você vai achar ela no Overworld E com o Kitchen Checker Você consegue pegar ela Vamos procurar uma galinha de Log Eu vou, provavelmente, dar uma pausa Pra eu poder tirar essa Ruiz insuportável E quando eu achar uma galinha de Log Eu mostro pra vocês Gente, eu não achei a galinha de Log Mas eu fui esperto o suficiente Pra abrir o Criative e pesquisar Log Chicken E aqui tá o ovo da galinha de Log Ela vai vir aqui toda bonita Toda reluzente E a gente batendo ela A gente dá um tapa na cara dela E ela transforma na galinha de Log Versão galinha de Log mesmo Com essa galinha que a gente achar no Overworld A gente começa a poder produzir esse negócio Mas que negócio? A madeira Como, Giovanni? Você vai fazer um item chamado Rust, galera O que é o Rust? É o nome do mod? Sim, é o nome do mod Mas além de ser o nome do mod É o nome do bloco principal do mod Que a gente faz com Hay Bale E com madeira Qualquer tipo de madeira Botando Rust Ele vai vir essa coisa fofa, cheirosa Com um buraco E nesse buraco a gente coloca a nossa galinha A galinha, ela tem um máximo de 16 Você consegue colocar até 16 galinhas Do mesmo tipo no mesmo buraco Vamos lá, pegar 16 galinhas aqui de Logística Botar as 16 galinhas de Logística aqui E vai aumentar a produção Quando a gente aqui chegar a 100 A gente vai ter o Log Que é a madeira Quando a gente chegar a 100 Vai chegar a 100 agora A gente vai ter um Log Ó, um Log, tá vendo? Ela não botou ovo Ela botou Log Isso aqui também acontece Com as galinhas normais do Minecraft Então você consegue ter Um desses só de galinhas normais Do Minecraft, ó Vou pegar uma Chicken aqui Lembrando que você dá um tapa Na cara dela com o Chicken Catcher Tem tudo isso aqui de galinha Tem literalmente muita galinha Aí eu pego aqui, ó 16 da Chicken Da Chicken normal Posso botar aqui também E ela vai me dropar Frango, ovo e pena Se eu não me engano Os 3 que ela vai dropar E aqui a gente tem as galinhas Certo? Mas Giovanni Giovanni Eu quero fazer galinha de diamante Giovanni, eu quero diamante Então a gente vem Pesquisa aqui, ó A galinha de diamante Não seja tolo Você tem o Ney na sua casa Ó Galinha de diamante Pra fazer a galinha de diamante Eu preciso da galinha de ouro E da galinha de vidro Pra fazer a galinha de vidro Eu preciso da Nether Quartz Ticket E a da Redstone E a de ouro Eu preciso de ferro Com amarela Essas galinhas São procriação de outra galinha Mas Giovanni Aqui só tem um espaço Como que eu faço Pra botar duas galinhas Pra elas fazerem o acasalamento Da galinha Não tenha problema A gente também tem outro bloco Aqui no modo Chamado Chicken Breeder O Chicken Breeder Ele é o fofo cheiroso Que faz duas galinhas Essa casa lá Por exemplo Eu quero fazer essa de grass Então eu preciso de uma Nether Quartz Que eu vou ter que achar no Nether E uma Redstone Que eu vou ter que transformar De uma Red E uma Sandy Que essa aqui Essa eu acho no mundo E essa aqui Eu também acho no mundo Elas ambas Eu acho no mundo E agora eu posso ter Essas galinhas Certo? Eu tendo uma galinha de grass Que vai me dar grass Que é vidro, né? Grass Ticket E tendo uma galinha De gold Que é de ouro A gold chicken Eu consigo fazer Com que essas duas galinhas Se procriem Vai demorar muito E eu posso ter a chance De ter uma galinha de diamante Certo? Você bota a semente aqui Tem que botar a semente E ela vai começar o timer Isso aqui demora muito, gente Tipo, muito Só que Geovania Eu vi nas séries Que as galinhas dos youtubers Elas ficam todas poderosas Todas fofas Todas cheirosas Com vários números Isso é verdade, gente Você consegue melhorar A capacidade de uma galinha Por exemplo Essas galinhas todas tortas Que eu tenho aqui É galinha genérica Que eu peguei E botei as coisas Muito tortas Nela Só pra ela gerar qualquer coisa E mostrar pra vocês Pra ficar bonito no vídeo Só que você consegue Melhorar essas galinhas Por exemplo Eu posso botar aqui Essas galinhas Que não tem nada Elas são galinhas 1, 1, 1 Galinhas 1, 1, 1 Vão ficar fazendo galinha 1, 1, 1 Tá vendo? Galinha 1 Você pode juntando Essas galinhas Você pode juntar Por exemplo Uma log Com uma log Vou pegar aqui As log Que eu tenho aqui Então ela se transformar Em galinhas melhores Galinhas que vão aumentar Os seus níveis Vamos lá Lembrando que a gente Tem que colocar seed Se a gente não colocar seed Não funciona Que é semente Quando não tiver seed Ela vai ficar com esse sinal De interrogação Falando cadê? Cadê alimento? Aí também Ela vai começar O acasalamento Tem chance dela parar De ter esse Founding of the World Embaixo O que vai acontecer? Quando elas parar De ter isso Elas vão se tornar Galinhas melhores Elas vão dar filhotes De outro tipo de galinha Aí a gente termina aqui E a gente tem a chance De uma galinha melhor Essas galinhas melhores São aquelas que faz rápido Aqui não teve nenhuma Mas eu peguei Uma galinha de diamante Duas de glass Duas de gold Certo? Aqui também não teve nenhuma Beleza Não teve nenhuma aqui também Só a decepção da carreira Aqui não teve nenhuma Pra gente poder ter Essas galinhas Eu também procurei Um monte de galinhas Vocês viram? Procriaram galinhas Fazendo acasalamento fofo A gente precisa colocar Duas igual Colocou duas igual Que você pode colocar 16, 16 também ali Que é o máximo de galinhas Você pode colocar 16, 16 E você pode ir Indo até ver Se você consegue Aquelas galinhas Que você quer Vou coisar aqui Vou mais rápido Tá vendo? Vai completar aqui O acasalamento E vem uma galinha Com dois Dois, três Beleza Eu tenho uma galinha Dois, dois, três E já posso trocar aqui Isso aqui vai demorar Um pouco mais Mas a chance De ver uma galinha Melhor depois É maior Entendeu? E o máximo É 10, 10, 10 Quando a galinha Chega a 10, 10, 10 Ela se torna muito rápida É tipo Insuportavelmente rápida É um negócio Fora do absurdo É além do absurdo É altamente fora do absurdo E por isso Que esse mod É tão quebrado Esse mod É um mod Bem quebrado Por causa que você consegue Fazer farming De minérios Em um só bloco Tudo isso aqui Eu posso botar 16 galinhas 10, 10, 10 Que é o máximo Dessas galinhas E elas vão se tornar Galinhas altamente absurdas Mas galera Se você quer Tipo Ai eu cansei Tipo Tô com muita galinha Inútil Por exemplo Eu tenho várias galinhas De log 10, 10, 10 Aí fica essas galinhas Horrível pra trás O cachorro começou A gritar aqui na frente Tá me estressando Mas beleza Eu posso vir E jogar essas galinhas No chão Eu posso fazer a festa Meter espada nelas Que eu vou dropar O que elas estão dando Entendeu Vou pegar aqui Uma espada aleatória E matar essas galinhas Aqui Para que eu ganhe frango E os negócios Lembrando Nunca compensa Você matar galinhas 10, 10, 10 Pelo amor de Deus Não faça isso Coitada de galinha O que você pode fazer Galinha 10, 10 Ela faz tudo mais rápido Mano Ela procria mais rápido Ela faz coisa mais rápida Ela dá o minério mais rápido Ela dá tudo mais rápido Agora eu tenho uma 3, 3, 3 E agora eu tenho uma 2, 2, 3 Que é igual a essa aqui E 3, 3, 3 Eu posso vir e trocar Que a chance vai vir Galinhas maiores Você nunca vai conseguir Uma galinha 10, 10, 10 Juntando 16 galinhas De log normal E 16 galinhas De log normal Você tem que ir aumentando O nível dela Por isso que esse mod É um pouco demorado Mas com vários mods Por exemplo Random Things Que eu presentei Na semana passada Se eu não me engano Você consegue aumentar A produção disso aqui E deixar isso aqui Totalmente mais rápido Com aquele time E na bora Vocês lembram disso? É bom vocês se lembrarem Poxa Modo da semana passada Mas vamos continuar Que o mod não acaba aqui O mod não acaba aqui Fofofos O próximo bloco do mod Que eu quero mostrar pra vocês É o Rust Collector O Rust Collector Ele tem algumas variações Se eu não me engano Cadê o Rust? Rust? Tá por aqui O Rust Collector O que ele vai fazer? Ele vai coletar Os itens das galinhas Esse aqui é o Rust Collector É Tem o Rust aqui O Rust Collector Ele vai coletar Os itens das galinhas E vai vir tudo pra ele Igual tá aqui Tá vendo? As galinhas tá fazendo A coisa fofa aqui O negócio chique Cheiroso E tá vindo tudo pro Rust Porque ó O Rust tá conectando tudo Uau E É igual eu falei pra vocês Essas galinhas Elas tem compatibilidade Com muitos mods Só que muita gente Quando vai baixar esse mod Ele baixa só o mod Rust O Rust meu anjo Vai adicionar isso aqui Vai adicionar isso aqui Vai adicionar isso aqui E o E o pauzinho Vai adicionar essas quatro coisas E o pauzinho Pra se bater na cara delas Você precisa adicionar O mod chickens E o more chickens Gente Pelo amor de Deus Porque eu falei pra vocês O incentivo primário desse mod É fazer farm de galinha Do Minecraft Só que a gente não quer isso A gente é hardcore A gente quer fazer farm De qualquer galinha Que a gente tiver na nossa frente E uma galinha Vou transformar em farm A gente tem que pensar sim Que galinha hoje É importante Pro agrocomércio Do Minecraft Então a gente tem que pensar sim Então adiciona Esses três mods Eu adiciono ele Em vários modpacks No caso esse aqui É um modpack meu É um modpack leve Da 1.2.2 Que eu nunca mostro Como leve As pessoas xingam Porque ai meu Deus O modpack não é leve O modpack é leve Gente Referente a 1.2.2 A versão é pesada Não Já vi muito PC PC morrer Por causa dessa versão Mas Esse mod tá sim Em vários modpacks meu E também tá no ultimato Tá bom E é isso galera Espero que vocês tenham gostado Mostrar minha cara fofa Pra vocês Esse foi o mod É um mod bem simples É porque eu também Vou tá ficando um pouco off Então eu fiz esse vídeo Bem legalzinho pra vocês Mostrar o mod né E eu espero que vocês tenham gostado Galera Entra lá no discord do canal Se você gostou do vídeo Dá um like Me inscreve Me inscreve Não que eu já tô inscrito né Não posso estar inscrito no meu canal Mas se inscreve aqui no meu canal Se você gostou E fala o que você gosta Fala o que você achou Tem muita gente me pedindo Alguns mods Eu tô anotando todos Se você quiser pedir algum mod Aí na descrição Ai minha dica desse mod Me fala como funciona Papai faz Papai faz essas coisas E é isso galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo E até a próxima galera Fui